Você, de Auxílis José de Oliveira, você é para mim em cada momento recordação suave e internecida, você está sempre no meu pensamento, enchendo a solidão da minha vida. Vivo minado desse atroz tormento, dessa esperança avã mortificante, a esperança que é dor e sofrimento e medo de perdê-la a cada instante. Você é qual a imagem fugidia que pousa em nossa mente e se afugenta, misto de sonhos e de fantasia, no gojo dos desejos incontidos, é a insatisfação que me atormenta em anseios de amor adormecidos. www.poeteiro.com